Defensor da bandeira da segurança pública no Congresso Nacional, o deputado federal, Capitão Wagner, tem chamado a atenção para a onda de violência que assola o país. O falamentar fala de suas perspectivas a respeito do assunto e reforça a importância da valorização dos profissionais de segurança. Confira! A gente tem algumas pessoas que querem uma legislação de países europeus, mas esquece que a gente está numa situação de violência semelhante à da Guerra da Síria. Só para que se tenha noção, a cada ano no Brasil se mata mais de 60 mil pessoas. Eu sou de um Estado que é extremamente violento. O Estado do Ceará chegou a ter 5 mil mortos por ano e a partir de ações de dureza e de energia e de disciplinamento do sistema penitenciário foi que o Estado do Ceará conseguiu começar a vencer essa batalha. Então, é nessa perspectiva de utilizar a legislação que já existe com o rigor que está previsto em lei, com a disciplina que está prevista em lei, que a gente vai conseguir melhorar a situação que a gente está, dando aos policiais e profissionais de segurança a melhor condição possível de equipamentos, de treinamento e, com certeza, com essa estrutura eles vão dar a resposta devida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí